E aí, seus cansados, então, né, mano? Já tô mais divertido de hoje esse ano aqui pra vocês. Rapaziada, hoje eu tô nesse meu terceiro episódio, né, que pop-seira, mano. De um gelo verde com um nome fight na frente, mano. Muito pop, né, tá ligado? Meu parceiro, olha esse molde que também tem na textura aí, rapaziada. Já deixa aqueles salários que são aí, mano. Me ajudar e se inscreve, por favor, só pra não chegar ainda uns 500 inscritos, rapaziada. Isso pode me ajudar aí, mano. É, hoje eu não vou falar dessa textura aí, desse gelo. Mano, peraí, peraí aqui. Mano, depois eu vou falar dessas armas aqui, tem textura aí da nossa mãe. Você vê quem nasce aqui na arma. E você apertar aqui, ó. Mano, olha esse gelo. Olha esse gelo, mano. Muito top. Que isso. O top sigilo. Verdes é o nome fight na frente. Mano, eu não sei se tá vindo pro jogo mesmo de verdade, tá ligado? Mas, que essa textura tá top, né? Tá, mano. Vou entrar aqui, modulamento pra mostrar pra vocês como é que tá. Como é que o gelo tá, tá ligado? Três letras. Tem um, tem um. Um, esse. Três. Melhor. Olha esse ponteiro. É muito bonito. Não tô usando o teclado mecânico, né? Olha isso. Trava ali. Cês tão escutando aí a solta das teclas batendo no vivo. Não vi nada, né? Isso, né? Olha a mesa aqui. Olha, olha. Olha o pedido. Bora lá, bora lá. Então, né? Não sei se você quiser. Aí, como é que fica o gelo? Pode passar, sacada. Pode passar o vídeo aí. Olha, olha. Você pode passar o vídeo aí. Quem não quiser assistir, cê tem um termo aqui. Não te passar de boa. Esse aqui que tá rolando aqui no vídeo, né? Se você quiser passar, pode passar, tipo, vou treinar aqui, mostrando pra vocês esse meu treinamento. Vamos para lá, né? Aqui eu vou treinar a movimentação, tá ligado? É isso, pequeno ladozinho, aqui você fica com uma movimentação muito boa, tá ligado? Vou pegar o gelo, e se não, eu vou tirar a minha cachaça na toalha, olha como esse cheiro é bom. O que você acha do gelinho? Mano, eu tenho muito surpreendido. Tá ligado? Aqui, mano, isso. Já tem até com ele. Tire... Não. Esse fio, esse gelo, olha, olha de novo. Taca ele longe. Deixa eu tocar ele longe. Olha como é que ele fica. Olha como é que ele fica, olha isso, olha como é que ele fica, ele é acachado, e esse é o vídeozão, agora eu vou ensinar vocês como que a gente faz para instalar, tá ligado? A internet está muito bocadona, bora lá e traz um pop, então valeu, passei o que é isso? Você vai vir aqui em download, ver melhor pack de textura, você aperta aqui nele, aperta em extrair aqui, clicar para todos agora, substituir, vamos substituir o melhor pack, você vai pegar, segurar, você vai apertar em copiar ou recortar qualquer um dos dois, copiou aqui ó, vem aqui, ver melhor interno, Android, data, mano, vem aqui nesse vídeo e aperta clicar para todos e substituir, mano, é isso, agora se você for lá no jogo, vai ficar aparecendo um GD na para vocês, tá ligado? E aí